Com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações para a gente, né? Vendo aí duas crianças que estavam em uma bicicleta elétrica, é isso mesmo? É, duas crianças estavam nessa bicicleta quando tentaram atravessar ali a Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. A 100 metros de distância, onde no domingo aconteceu aquele incidente grave com um motociclista, um músico. Era por volta de 12h47, quando essas duas crianças estavam na rua Valdecir Vasconcelos, esperavam ali para tentar atravessar a Avenida e seguir para o bairro Itamaraty. Um dos carros acabou freando para as crianças passarem, as crianças tentaram atravessar essa Avenida, mas a motociclista que vinha no carro logo atrás não conseguiu perceber as crianças que estavam na frente do carro. logo um pouco mais à frente e foi surpreendida com essas duas crianças que invadiram à frente dela. A mulher freou o carro, mas infelizmente o carro não parou a tempo de evitar aí a colisão. Foi atingido a traseira dessa bicicleta, essas crianças foram arremessadas contra o canteiro central. Uma dessas crianças acabou ficando ali no local por conta das dores, da queda. A outra criança assustada levantou e acabou ali desorientada, tentando procurar algum local para se salvar, quase sendo acidentada novamente. O corpo de bombeiros foi chamado, Ana, e socorreu essas crianças para a unidade de resgate para a UPA, aonde elas passaram por avaliação médica. Após o susto, a polícia militar foi chamada, conversou com a motorista do carro, e o caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal, e as imagens vão ajudar aí para a polícia civil a investigar o caso, porque nesses casos é levado o boletim de ocorrência para a polícia civil, aonde é investigado o caso, as pessoas são ouvidas, as partes são ouvidas, nesse caso, os pais responsáveis pelas crianças e a motorista do veículo, que vão ter aí que responder a esse inquérito policial, desse acidente de trânsito que terminou com a lesão corporal de uma das crianças que estava nessa bicicleta. Chama atenção porque diariamente temos registros de acidentes como esses, entre as lagoas, no momento que eu participava na primeira entrada aqui no RCN Notícias, Ana, o corpo de bombeiros, não sei se você percebeu o som, mas já estava deslocando para mais um acidente de trânsito, provavelmente na região sul, ali próximo ao Santa Rita, estou tentando levantar as informações da localização desse acidente, mas os acidentes de trânsito entre as lagoas, eles são crescentes, infelizmente, temos aí motoristas que não respeitam a sinalização, a falta de prudência no trânsito, a falta de paciência, que acabam aí fazendo desses números de acidentes de trânsito entre as lagoas, ser às vezes até maior, se a gente colocar na proporção por 100 mil habitantes, maior até mesmo que a capital, aonde a gente vê o fluxo de veículos ser maior do que as lagoas, só que se a gente pegar a proporcionalidade, Tres Lagoas tem um dos maiores índices de acidentes registrados nos estados, e chama a atenção porque são ruas retas, ruas aonde o motorista tem uma boa visão, sinais de trânsito bem específicos, bem claro para os condutores não serem surpreendidos, não ficarem perdidos no trânsito, a gente vê que as ruas são sinalizadas, mas ainda a imprudência, a falta de atenção, tem sido o fator primordial para os acidentes em Três Lagoas, Ana. Exatamente, Alfredo, a gente tem falado aqui todos os dias, praticamente todos os dias de acidentes de trânsito, ontem nós mostramos aqui uma reportagem, falando que Três Lagoas terá novos radares, gente, infelizmente, se faz necessário, às vezes tem que mexer no bolso, para as pessoas respeitarem as leis de trânsito, claro que os radares por si só, os radares, não vão resolver todos esses problemas, não vão resolver todas as imprudências que acontecem no trânsito, mas agora eu chamo a atenção dos pais, desses garotos que estavam nessa bicicleta elétrica, como que entrega uma bicicleta elétrica na mão de duas crianças, gente, olha isso, olha isso, gente, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, duas crianças, duas crianças, não estou não falando nem jovens, duas crianças em uma bicicleta elétrica com uma determinada velocidade, cruzam uma avenida perigosíssima, que é a Avenida Clodoaldo Garcia, em um local em que já tivemos registro de mortes no trânsito, nesse local em que aconteceu o acidente, e duas crianças sofreram esse acidente, a motorista não viu, porque as crianças entraram na frente, entraram com tudo, uma conseguiu frear, a outra motorista não conseguiu, e as crianças acabaram colidindo aí nesse veículo, caindo ali no chão, uma ainda saiu correndo, a outra ficou ali no solo, gente, mas aí é o que eu falo, como que entrega uma bicicleta elétrica para duas crianças, gente, meu Deus do céu, mesma coisa que entregar uma arma na mão de uma criança, os pais também precisam se atentar, a gente sabe que a bicicleta elétrica é um meio importante, locomoção, é mais rápido, os pais trabalham, muitas vezes não tem como levar os filhos para a escola, mas e se essas crianças morrem? Se acontece algo pior com essas crianças, gente, os pais também precisam se atentar, meu Deus do céu, adultos já estão cometendo tanta barbaridade no trânsito, com essas bicicletas elétricas, eu sempre falo da importância, são importantes as bicicletas, muitas pessoas não tem condições de comprar um carro, uma moto, ajuda, facilita, mas tem que ter cautela, tem que ter conhecimento de trânsito, não dá mais para a gente ver o que está acontecendo em Três Lagoas, as pessoas andando de qualquer jeito, em alta velocidade, altíssima velocidade, algumas bicicletas elétricas, me perdoa, me desculpa quem não mereça ouvir isso, quem anda certinho, quem anda corretamente, mas para você que não anda, para você que não obedece, gente, vai é um puxão de orelha, porque não tem condições, você coloca em risco, não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas, é nesse caso, e se essas crianças morrem? Olha a cabeça dessa motorista, ela estava certa, ela não estava errada, estava na mão dela, e se mata essas crianças, então assim, campanhas educativas têm sido feitas, a gente tem falado aqui praticamente todos os dias, a gente não sabe mais o que falar, Alfredo, diante de tantos acidentes que têm acontecido em Três Lagoas, mas é muita imprudência mesmo, hein, meu amigo? É, Ana, infelizmente, chega um ponto que nem nós da empresa conseguimos mais ter palavras, ter ânimo para ir atrás de tantos acidentes de trânsito, uma vez eu lembro que aqui mesmo no grupo RCN de comunicação, eu fiz uma maratona de correr atrás de acidentes, eu lembro que em uma hora, o corpo de bombeiros e o SAMU atenderam aproximadamente quase 12 acidentes, eu lembro que faltava viatura, os militares tiveram que trabalhar com o SAMU em sistema de rodízio, pega um acidente e leva, enquanto só deixa uma pessoa na UPA ou no hospital, volta de novo a outra viatura, uma outra viatura, um caminhão do corpo de bombeiros dá os primeiros atendimentos, até que a ambulância seja liberada, infelizmente a gente vê que a sociedade perdeu o medo, acreditam que não vai acontecer com ela, que não vai acontecer nada de errado, agora mesmo, agora há pouco, uma pessoa que estava com a bicicleta elétrica, passou por aqui, a pessoa não olha para trás, como a gente pode ver, atravessou de faixa, não olha, não olha para trás, não se atenta se vai um motoqueiro, numa dessa, um carro, e na frente um motociclista atrás, ou um outro carro, tira para ultrapassar, acaba atropelando a pessoa, as pessoas que vão com a bicicleta elétrica para a rua, utilizando fone de ouvido com volume no alto, não se atentando para a buzina, ou barulho de um veículo vindo logo atrás, e também a prefeitura, junto com o Detran, vai ter que tomar medidas mais drásticas, somente a lei e a punição no bolso, não vai adiantar, porque muitos desses veículos não vão pagar multas, não vai passar aí nos radares, ser pegos, infelizmente algumas vias vão ter que perder, as famosas transições entre ruas, e passar aí a ter alguns pontos, alguns vagos aí de 300 metros, fechados, e aonde, depois de 300 metros, ou 200 metros, vai ter ali um semáforo, com uma faixa ali, para a pessoa fazer o retorno, assim, impedindo que, alguns cruzamentos, ocorra, diminuindo o número de cruzamentos, para tentar evitar aí, o número de acidentes, porque, o que mais chama atenção, os acidentes, são nesses pontos, os cruzamentos, aonde as pessoas não respeitam os pares, as pessoas atravessam os sinais vermelhos, em alta velocidade, não respeitam o sinal vermelho, algumas pessoas que não se atentam, para a sinalização de pare, não reduzem, passam de uma vez só, e aqueles acidentes, que é um dos mais frequentes, que é os das esquinas, aonde tem um maior número de acidentes, são nas esquinas, e aonde o poder público, vai ter que ter uma atenção, porque a velocidade sendo reduzida, vai auxiliar um pouco sim, mas infelizmente, são nesses pontos, que chama mais atenção, e tem um maior número de acidentes, e o outro, é esse que testemunhamos diariamente, e acabei de mostrar, a pessoa que muda de faixa, sem se atentar, sem olhar para trás, infelizmente a falta da educação, no trânsito, Ana.